O grupo de advogados encabeçado pela OAB Goiás fez questão de protestar de forma pacífica até a porta da Assembleia, onde o projeto seria votado. Nos mobilizamos ontem ao longo do dia com a nota de contrariedade a isso, ofício a todos os deputados estaduais e agora essa mobilização cidadã contra esse projeto que só penaliza o jurisdicionado e não beneficia em nada a administração da justiça. Na Casa Legislativa, o presidente José Vitti confirmou que o projeto, que prevê a licença-prêmio de três meses ou pagamento em dinheiro a juízes a cada cinco anos, não foi enviado pelo Tribunal de Justiça de Goiás. Não há possibilidade, inclusive, de vir até num próximo momento. Essa autoconvocação foi específica, já foi publicada, com o único projeto que se encontra em pauta. Não haverá mais autoconvocação. Finalizando esse único projeto, não haverá mais projeto para ser deliberado antes do recesso e, consequentemente, antes do dia primeiro. E o projeto que foi enviado aqui à Assembleia Legislativa para votação também gera polêmica. Nele está prevista a criação de novos cargos comissionados. Até aí tudo bem se considerarmos a demanda de trabalho, mas esse mesmo projeto prevê a extinção de cargos efetivos. A Ádria está entre os aprovados no concurso de 2014 e está indignada. Se votarem esses cargos comissionados, adeus nosso concurso, adeus. E outra coisa, eles falam que não tem dinheiro para chamar os aprovados. Como não tem dinheiro, se cria um projeto de lei com licença-prêmio para juízes, que é milhões, que vale para pagar todos os funcionários até a aposentadoria. Este projeto prevê, além da criação de mais 200 cargos comissionados, a de seis vagas para desembargador e 33 novas varas, com o desmembramento das já existentes. A votação aconteceu no auditório da Assembleia, já que o plenário estava em reformas. Vale lembrar que a casa está em recesso e a sessão foi em convocação extraordinária. Toda essa urgência é porque, para que possa começar a valer no ano que vem, o projeto precisa ser aprovado seis meses antes. Agora, este que está na Assembleia deve seguir para a comissão mista e volta para a primeira e segunda votação. Já o outro, que recuou após toda aquela polêmica, continua no Tribunal de Justiça. E caso seja enviado para a Assembleia, não vai mais passar despercebido. A sociedade está de olho. Está certo, né? Já ganham bem, ainda tem mais privilégios. O juiz já tem tantos direitos, né? Já tem mais férias do que os trabalhadores comuns. Então, eu acho que o momento que a gente está passando no Brasil é um momento de acabar com privilégios, né?